Música Olá pessoal, bem vindos ao canal JV Digit Mais uma análise em português, mais uma apresentação e uns testes a mais um produto E estamos a falar do que? Estamos a falar do BP Mods, o Pioneer, o 1.5 Pois é, 1.5 que não é mais nada menos que uma versão melhorada da versão 1 Tem aqui algumas particularidades que importa referir Algumas correções em relação ao 1, sim Algumas coisas que mantiveram o defeito, sim Algumas coisas que vêm acrescentar algo E que podem dar uma utilização um bocadinho mais diversificada, sim Mas, para vermos isso, vamos descer à mesa E vamos mostrar como vem na caixa, o que traz E a seguir voltamos para as nossas considerações finais Por isso, fiquem por aí Ora, e o restante do vídeo vocês vão poder encontrar nas outras plataformas Onde disponibilizarei o vídeo total Já que o YouTube, com as suas restrições, strikes, bans e caça às bruxas ao vaping Não permite publicar totalmente o vídeo nesta plataforma Qualquer dúvida, contactem-me por qualquer outra rede social Ou nos comentários deste vídeo Ou sigam os links que estão aqui em cima no YouTube No próprio canal ou na página JBDigido E qualquer dúvida, disponham Por isso, lembrem-se Vapiar sim, fumar não Vapiar sim, fumar não Vapiar sim, fumar não